E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos continuar o nosso curso de macroeconomia. E para isso, temos dois gráficos aqui. À esquerda, temos um gráfico onde a curva de equilíbrio de curto prazo está acima da curva de pleno emprego. E, portanto, tem um hiato de produto positivo. E isso pode até parecer algo bom, mas tem alguns pontos negativos aqui. Você pode estar esgotando recursos de forma insustentável. E isso faz com que você comece a ter níveis desconfortáveis de inflação. Portanto, nessa situação, se você não tiver os mecanismos de autocorreção que levam de volta à produção de pleno emprego, o governo pode fazer algo que chamamos de política fiscal contracionista. E isso também pode servir para desfazer alguma política fiscal expansionista, que já vamos falar a respeito. Mas será que conseguimos achar alguns exemplos desse tipo de política fiscal? Podemos aumentar os impostos e isso vai diminuir a demanda agregada ou também diminuir os gastos. E o que isso faz com essas curvas? Vai fazer com que a nossa curva de demanda agregada vá para a esquerda. O objetivo disso é voltar ao equilíbrio de longo prazo. E você teria essa outra curva de demanda agregada aqui, que eu posso chamar de DA2, e isso é graças à política fiscal contracionista. Agora, se você olhar para o gráfico da direita, temos o oposto. Aqui temos um hiato do produto negativo, que às vezes é conhecido como o hiato do produto recessivo. Mas os governos ficam um pouco mais apreensivos com esse hiato, porque agora as pessoas estão ficando sem trabalho e as coisas não estão indo muito bem. Esse hiato está indicando que a economia está operando abaixo de sua tendência, de seu potencial. E o que um governo pode fazer caso um mecanismo de autocorreção não esteja funcionando? Eles fazem o que chamamos de política fiscal expansionista. Com isso, a curva de demanda agregada se move para a direita e fica mais ou menos assim. E aí, nós voltamos para o nosso nível de produção de pleno emprego. Temos uma nova curva de demanda agregada, DA2. E quais seriam os exemplos dessa política fiscal expansionista? Vai ser o oposto disso, ou seja, você pode reduzir impostos ou aumentar gastos. E nesse vídeo, vamos nos concentrar nessas políticas fiscais expansionistas e analisar alguns dados. Então, vamos dizer que temos uma economia onde a nossa propensão marginal a consumir é de 0,75. E digamos que temos um hiato do produto negativo, bem aqui, de 100 bilhões de dólares. Vamos começar pelo aumento de gastos. Quanto teríamos para aumentar os gastos, dada essa propensão marginal a consumir, para fechar o hiato do produto negativo de 100 bilhões? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Vamos lá, então. Vamos pensar inicialmente sobre o nosso multiplicador, que vai ser igual a 1 sobre 1 menos a nossa propensão marginal, que é de 0,75. E isso vai ser a mesma coisa que dividir 1 por 0,25, que é igual a 4. Com isso, se você quiser fechar esse hiato do produto negativo de 100 bilhões, você vai precisar pegar o seu aumento de gastos e multiplicar pelo seu multiplicador, que nesse caso é 4. Então, vezes 4. E para descobrir de quanto tem que ser esse aumento de gastos, nós podemos dividir ambos os lados dessa igualdade por 4. e aí vamos ficar com o excesso de gastos igual a 100 bilhões divididos por 4, que vai ser igual a 25 bilhões de dólares. E isso faz bastante sentido, porque se o governo gasta 25 bilhões de dólares por causa dessa propensão marginal a consumir, você tem um multiplicador igual a 4. E isso significa que você tem 100 bilhões a mais do gasto total, que vai acontecer na economia por causa dos gastos iniciais do governo de 25 bilhões de dólares. Mas se ao invés disso o governo quisesse reduzir impostos, qual seria a quantia que eles precisariam reduzir? De novo, se baseiam nesse modelo simplificado a fim de fechar esse hiato do produto negativo. E nesse momento, queremos pensar no multiplicador de impostos. E qual vai ser? Vai ser igual a nossa propensão marginal a consumir vezes o nosso multiplicador. E nesse caso, é algo negativo. Isso porque você está aumentando os impostos e isso diminui os gastos e vice-versa. Então, isso aqui vai ser igual a menos 0,75 vezes 4, que é igual a menos 3. E uma maneira de pensar a respeito disso é, se você quiser fechar o hiato do produto negativo de 100 bilhões de dólares, que vai ser igual a Δi, que é o quanto aumentamos de imposto, a variação de impostos vezes o multiplicador de impostos, que é menos 3. E dividindo ambos os membros dessa equação por menos 3, vamos ficar com Δi igual a 100 bilhões de dólares dividido por menos 3, e que vai ser aproximadamente menos 33 bilhões de dólares. E aí eu te pergunto, por que isso é negativo? Esse Δi é o aumento de impostos, correto? Se é negativo, está indicando que você reduziu os impostos. E nesse caso, é em 33 bilhões de dólares, aproximadamente. Então, houve uma redução de impostos em 33 bilhões de dólares, aproximadamente. Agora, note que tem algumas coisas interessantes aqui, além de todos esses mecanismos e cálculos. Note que esse número aqui e esse não são iguais. Muitas pessoas se equivocam acreditando que eles devem ser iguais, mas não são. Mas, em geral, se assumirmos tudo isso que fizemos aqui, se você está tentando fechar o hiato do produto, você tem que mudar seus impostos para mais do que você teria que mudar seus gastos do governo. Eu espero que essa aula tenha lhes ajudado e até a próxima, pessoal!